Presta atenção que eu fiz a furação aqui, ó. Essa furação aqui é maior, tá? Eu quero que você preste muita atenção nesse detalhe aqui, tá? Isso aqui é um ensinamento que vai te ajudar de verdade, tá bom? Isso aqui vai te dar um diferencial aí na profissão, quando você for fazer. Ou você que faz pra você mesmo, ou você que é profissional, isso aqui vai te ajudar. Agora eu vou molhar aqui, ó. Eu vou molhar essa... É importante você dar uma lixada aqui, ó. Só pra... Só pra tirar a rebarba, tá? Aí joga um pouquinho d'água. Ó. Coloca a água pra tirar a poeira que você fez, né? Vai ter uma aderência melhor, tá, ó. Essa água que cai lá dentro só vai ajudar seu concreto. Lembrando que depois a gente vai... É... A gente vai jogar mais concreto aqui dentro, tá bom? Então, vocês vejam como é importante a gente ter as ferramentas, né? Essa ferramenta aqui... Essa ferramenta, por exemplo, aqui... Essas duas juntas... Aqui no Rio de Janeiro, você consegue contrair por... É o combo, né? Aquele combo que você compra... Você compra duas... É, ganha bateria, carregador, uma bolsa. Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença que dá a qualidade que você consegue num trabalho desse. Eu cortei aqui, vocês viram, né? Vocês vão entender por que que eu abri isso aí maior, tá? É... Isso aqui é uma serra sabre. E aqui é uma esmerilhadeira. O que que eu... O que que eu faço com essa esmerilhadeira aqui, ó? Vou mostrar pra vocês. Aqui... Me presta esse joelho aí, por favor. Aqui, eu preciso colocar esse joelho aqui. Se eu... Aqui, eu cortei, né? Tive que cortar o tubo. Se eu cortar só... E na hora que eu for tentar colocar o anel aqui, ele não vai entrar de jeito nenhum. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó... Boto o óculos, tá? Se for fazer esse procedimento, que às vezes eu vou... Os pedacinhos no olho. Você vem aqui e faz isso, ó. Aniversário chatuba. A maior festa do preço baixo. Você nunca viu nada igual. Porcelanato polido delta, R$ 39,90. Tuxa Lorenzetti, R$ 45,90. Chatuba. Faz isso aqui, ó. O que que eu tô fazendo com isso aqui? Eu tô criando um rebaixo, tá? Lixa bem, ó. Tô criando um rebaixo na ponta. Pra poder ele entrar. Senão não entra não, tá? Aí aqui eu tô... Limpando aqui, ó. Pra não ficar... Nenhuma pontinha. Pra não ficar nenhuma pontinha. E mastigar o... O anel de vedação, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai colocar essa peça no lugar. Por isso que eu falo pra vocês. O pessoal fala, você faz muita propaganda de ferramenta. Tem que fazer, cara. O profissional tem que ter ferramenta. Profissional que não tem ferramenta... Ele faz também? Ele faz. Mas ele é um profissional capenga. Profissional aleijado. Entendeu? Então assim... Ferramenta ajuda, otimiza. Isso aqui, ó. Vou deixar o link aí na descrição. A Tecnobre tá com promoção lá. Você paga R$ 1.600. Só essa daqui custa mais de R$ 2.000. R$ 1.600 você compra as duas. Num pacotão. Ainda ganha bateria, carregador e um monte de coisa. Beleza. Molhei aqui, não molhei? Agora? Deixa eu só molhar mais um pouquinho. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. O que a gente vai fazer. Pra gente colocar aqui e vedar. Eu pego a argamassa. A argamassa mesmo de colocar piso. E faço isso aqui, ó. Só que eu coloco o impermeabilizante também. Nela. Que já sabe. Vocês sabem que eu uso o rebotec, né? Vocês já estão... Vocês já estão familiarizados aí comigo. Ó. Agora eu vou colocar aqui, ó. Esse é cuidadoso, né? Pra não estragar nada. Ó. Mexe pra colocar lá. Ó. Certinho. Beleza? Agora, ó. As manilhas, dificilmente elas vêm uma do tamanho da outra, tá, pessoal? Raramente vêm. Agora me dá uma espátula ali mesmo. Agora eu vou fazer o acabamento. Depois de um tempo, você não consegue mais mexer, tá? Agora aqui, ó. Tá vendo? Presta atenção no que eu vou te ensinar agora. Essa aqui, esse nível aqui, ele tá um pouquinho mais alto do que esse aqui, tá? Um pouquinho mais alto. Esse aqui tá mais baixo. Exatamente pra água ter uma queda. Esse joelho, a gente vai colocar aqui. Pra que serve uma caixa de... Pra que serve uma caixa de inspeção? Vou explicar pra vocês o que que serve. Quando a gente faz isso aqui, ó. Os detritos vêm por aqui. E aí, a água, ela vai cobrir isso aqui. Vai ficar aqui, ó. Esse tubo vai ficar dentro da água. Certo? Dentro dessa água aqui de merda, de um monte de coisa. Vai ficar aqui. O odor não vai pra lá. Aquele mau cheiro. Porque a água vai fazer... É como se eu estivesse criando um ralo sifonado gigante. Então, o que acontece? A água para aqui, nessa altura, tá? Eu vou botar água depois pra vocês verem. E ela não vai pra lá o cheiro ruim. Porque se você não tiver uma caixa de... De seu quintal. Se você não tiver uma caixa de inspeção. Caixa de passar, se tivesse da mesma altura que o fundo aqui. É o que acontece lá. Lá não precisa de caixa de inspeção. Esse cheiro ruim que vem lá da rua, que vem daqui, ele vai travar aqui e não vai lá pra dentro, tá? Esse é o meu grande segredo para não ter aquele odor dentro da sua casa. O pessoal, às vezes, não sabe por que que não tem, né? Então, vamos lá. Vamos colocar ele aqui agora. Vaselina, mestre, por favor. Tá aqui.